Olá, está no ATV Educa e Pozuca, a escola do futuro. É o momento de aprender com as aulas na TV. E a aula de hoje é de Ciências para Educação de Jovens e Adultos, fase 1. Portanto, é a aula 10 de Ciências para EJA, fase 1, com o tema Materiais que Compõem Objetos do Contidiano. Eu, professor Senegal Santana, estarei com vocês neste momento de aprender. Problematizando, de que material é feita a porta de sua casa? Já pararam para perceber qual material é feita a porta da sua casa? Será que é de madeira, metal ou de vidro? De que material será a porta da sua casa? Entendendo, nas imagens abaixo, podemos ver as diversidades de materiais que são feitos, objetos que fazem parte da vida cotidiana. A escova de dentes, que é feita de plástico, a almofada de tecido e o lápis de madeira, entre outros também, porque a gente tem o garfo e a faca, que é feita de metal. Existem vários objetos à nossa volta. Eles são feitos de muitos tipos de materiais. Observe os objetos. Vamos identificá-los? Pneu, mesa, cadeira, temos ali um aquário, meia, balde, o CD, a faca e a cômoda. Vejamos, cadeira, a mesa e o gaveteiro, que é a cômoda também, são feitos de madeira. Já o CD e balde, são feitos de plástico. Pneu é feito de borracha. A meia é feita de tecido. O aquário é de vidro. A faca é feita de metal, com cabo de madeira. Portanto, a faca tem dois componentes. É um objeto que tem dois componentes. O metal e a madeira. Observe as janelas abaixo. A primeira janela, a janela 1, é feita de quê? De metal, papel, tecido ou madeira. Observe bem. Descobriu? Vamos verificar? Ela é feita de metal. Ela é feita de ferro, mas está pintada de branco. Já a segunda janela, a janela 2 é feita de quê? É feita de metal, papel, tecido ou madeira. Essa será mais fácil de vocês descobrirem, porque é mais comum no nosso dia a dia encontrar janelas com esse material. Que é o, ou a, é isso aí, a madeira. Perfeito. Sendo assim, um objeto pode ser feito utilizando diferentes materiais. Como no caso da janela, que ela é feita de metal e também tem janela feita de madeira. Identifique, na imagem abaixo, os objetos feitos de papel, metal, tecido, madeira e vidro. Podemos perceber que a janela é feita de quê? De vidro. Já os livros que estão aqui pendurados, é feito de papel. O abajur. É comum os abajur serem feitos de metal. Porém, vimos que algum objeto é feito com mais de um tipo de material. Já existe abajur feito com madeira. Temos a cama. A cama é feita de madeira. E o relógio. Aqui a gente tem a parte de cima da cama, que é feita de quê? De tecido. E, para finalizar, temos um relógio que é feito de metal. Portanto, reforçando que os objetos, eles são feitos de outros materiais, que são chamados de matérias-primas, que é o produto utilizado para a construção, produção, fabricação dos objetos, que vai ser usado por nós, seres humanos, por nós, as pessoas. Revisando a nossa aula. É o momento de rever a nossa aula com as palavras-chave. Que são materiais, objetos, cotidiano, diversos e diferentes. Vimos que os objetos são feitos de materiais, estão no nosso cotidiano, e tem diversos materiais, diversos objetos, porque são diferentes. Com diversas utilidades também. Chegou o momento do nosso desafio. Momento de aprender praticando. Tome nota do seu nome. Turma, é já fase 1, e a data de hoje. Atividade será. Primeiro quesito. Pense em objetos do seu dia a dia. Liste 3. Escreva os materiais que são feitos. Seja madeira, papel, vidro, metal, etc. Temos aqui um quadro com espaço para três objetos. Um, dois e três. E ao lado, do que é feito. Que material ele é feito? Se observarmos a imagem, temos diversos materiais ao qual pode ajudar você a fazer a sua atividade. Temos aqui o lápis. Já pensou de que é feito o lápis? O espelho. Pensou de que é feito o espelho? Temos também o pente. Temos o pincel, o óculos, a caneta, o sabonete. Temos também a questão da tesoura, uma colher, faca e garfo. As chaves. Temos um pequeno calendário. E, claro e evidente, o relógio. Além de termos uma bolsa ao qual eles estão em cima. Dá para perceber pela alça de cordão. Portanto, aproveite a dica, execute o seu desafio e aprenda praticando. Agradeço imensamente a sua presença aqui conosco. Boa aprendizagem a todos vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau.